Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Leiturês, um momento de reflexões e sugestões sobre a literatura do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, um dos braços da diretoria do livro Literatura e Leitura da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul. Por que leiturês? Porque queremos falar a língua dos livros e da literatura, e por isso pensamos em proporcionar esses momentos de conversa entre equipe e convidados sobre assuntos pertinentes ao que mais amamos por aqui, o universo dos livros. Estreando esse primeiro episódio de 2022 com a bibliotecária Maria Anaíra Sodré Monteiro da Cruz. Maria Anaíra é bacharel em biblioteconomia e documentação pela Universidade Federal de Pernambuco. Em Caxias do Sul, foi bibliotecária da Universidade de Caxias do Sul e da Prefeitura de Caxias do Sul. Nossa colega, portanto, onde atuou na Biblioteca da SMED e na Biblioteca Pública Dr. Demetrio Nideral, onde estamos agora gravando esse leiturês. Coordenou várias edições do Encontro Nacional de Leitura Proler, da Feira do Livro e do Concurso Nacional Literário de Caxias do Sul. Seja muito bem-vinda, Maria Anaíra, bem-vinda à casa e a palavra é tua. Espero que todos que venham assistir a esse programa tão interessante possam aproveitar bastante do que vai ser falado aqui por mim e pelos outros convidados também. Eu não vou falar sobre o romance policial brasileiro. Embora tenha coisas muito interessantes nessa área. Eu vou falar do André Camilleri, como o Caxias já colocou. O Camilleri é um autor italiano, nasceu em uma cidadezinha pequena, na Sicília. Ele tem uma trajetória muito grande na área da literatura, do cinema e da televisão também. Ele foi roteirista de diversos seriados, alguns policiais, outros não. E ele começou a escrever e montou uma série com o Comissário Montalbano. E é um desses livros que eu vou falar. O Comissário Montalbano, neste livro, ele tem em torno de 50 anos e ele está passando por um momento de transição. ele está muito decepcionado com a profissão dele, ser policial. Aí entra a beleza do livro do Camilleri, a sutileza do Camilleri na hora de colocar determinadas coisas. Ele não faz só um romance policial. Ele faz, ao modo dele, uma crítica ao que está acontecendo no mundo. Este livro foi publicado na Itália em 2003 e em 2008, se não me engano, aqui no Brasil. O livro começa com o Camilleri decepcionado com a corrupção na polícia italiana. Houve uma reunião do G8 e a polícia italiana armou as coisas de tal forma que pudessem bater em manifestantes que estavam protestando contra o rumo que estava sendo levado, que estava sendo tomado entre os países participantes, as decisões que os países desse G8 estavam tomando. Paralelo a isso, está acontecendo um problema muito sério para aquela região ali da Sicília. Há, vamos dizer assim, há a fuga em massa do que ele chama de extracomunitários, que são as pessoas que vêm de fora da comunidade europeia. São os migrantes que saem dos países ali da África e atravessam o mar em direção à Sicília para daí entrarem na Europa e serem abrigados e serem incluídos na comunidade europeia. Porque aí vem a coisa, eles estão fugindo de uma situação de guerra, de fome, de pobreza extrema. E as coisas acontecem, a crítica vai de uma forma muito sutil. Tem um personagem, um médico legista, que comenta com o Montalbano. Ai, Montalbano, daqui a pouco a gente vai atravessar para a África em cima dos corpos dos tunisianos. Tamanha a quantidade de pessoas que estão morrendo procurando uma situação melhor de vida. E paralelo a isso, acontece tráfico de bebês. Eu escolhi esse livro para falar com vocês, porque ele foi escrito há muito tempo. Ele foi escrito há 14, 15 anos. Mas ele ainda é um livro muito recente. Ele fala de coisas que ainda estão muito presentes. Coisas reais. Coisas que são duras da gente ouvir. Mas isso é colocado no livro de tal forma que, quando eu estava lendo esse livro a primeira vez, numa viagem para Porto Alegre, num dos últimos ônibus, eu tive que parar de ler. Porque eu ria tanto com o primeiro e o segundo capítulo que eu tive receio de ser chamada a atenção, ser largada na beira da estrada, porque estava perturbando os vizinhos que estavam querendo dormir. Então, tem cenas hilariantes. O Montalbano é um personagem que você gostaria muito, já que a gente está numa cidade que tem muitos restaurantes italianos, que tem muita gente com uma tradição diferente dele, por uma questão de regionalismo, mas que é muito próxima dele, porque o Montalbano é siciliano. E, como um todo bom italiano, principalmente considerando o camilérico como um padrão, ama a comida. Então, você se delicia com o Montalbano quando ele começa a falar com as comidas que a Adele deixa para ele, a senhora que cuida da casa dele, que cuida da alimentação dele. Com o Montalbano, você visita todas as tratorias e pequenos restaurantes que tem na ilha. Você visualiza a beleza do texto, a forma como o texto foi escrito, você vê as coisas acontecendo. Quando o Camilérico conta que o Montalbano estava mal-humorado, estava deprimido, estava frustrado com uma corrupção na polícia, pensando em se demitir, e aí acorda muito cedo, num dia frio, põe o calção e vai tomar banho de mar, que a casa dele fica de frente, é uma coisa que eu me identifico muito. Você vê o Montalbano numa praia, o mar cinza, chumbo, o céu muito escuro, ele com frio, entrando para mergulhar, tem uma câimbra, começa a boiar, e aí quando ele está boiando, a mão dele bate em alguma coisa, ele toca para ver o que é um pé, e aí ele pede desculpa, porque bateu em alguém que estava boiando também, e olha, se vira e olha para ver o que é, é um morto. E eu estou dizendo, não é spoiler não, porque está na capa do livro, tá? Eu estou contando o que está na capa do livro. E aí ele não tem o que fazer. O que é que ele vai fazer? Ele está no meio do mar, ele não pode ligar para a polícia para rescatar o morto, não, né? E aí ele tira o calção, enrola o calção no braço do morto, puxa a cordinha do calção, que ele diz que está lá, que não serve para nada, aquela cordinha é só enfeite, amarra a cordinha por cima do calção no braço do morto, e amarra a outra ponta na perna dele, e volta nadando para a beira da praia. E aí o que acontece quando ele chega na beira da praia? Ele se ergue, quando está dando o pé, né? Ele se levanta, obviamente, nu, rebocando o morto, e está a polícia inteira da cidadezinha, os subalternos dele, a televisão italiana, a televisão local, tudo isso filmando o morto urbano em trajes de Adão, rebocando o morto. E ele é a autoridade policial máxima da cidade. Vocês podem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar essa cena? Era isso que eu ria, e eu ria horrores com isso. E depois ele falando para a namorada, porque ele pegou a gripe infernal com esse banho de mar gelado, ele falando para a namorada, sem conseguir falar direito, porque ele está gripado, então ele está com o marido entupido, a garganta, e a namorada pensando que ele está relatando o fato de ter ido em demissão, e ele está pedindo desculpas por ter aparecido nu na televisão. Gente, é um caos. Os primeiros capítulos desse livro são o caos. Eu sugiro que vocês leiam, não leiam em um espaço em que vocês não possam sorrir, nem rir às gargalhadas. Leiam assim, no terraço de casa, debaixo de uma árvore, agora está frio, não dá para ir debaixo de uma árvore, ao lado da lareira, com um copo de vinho do lado, um bom prato de pasta com molho e a bolonhesa, ou alguma coisa assim, um prato de queijo, e possam rir, rir muito, mas, ao mesmo tempo, lembrar que está acontecendo coisas muito ruins, muito tristes, ainda quase 20 anos depois da escrita desse livro. Essa é a minha sugestão de hoje. Espero que vocês gostem. Então, obrigado, Maria Nair, pela tua participação. Lembramos que esse livro que a Maria Nair indicou à leitura, E Nada na Vida, do André Camilieri, está disponível no acervo da Biblioteca Pública Municipal, doutor Demetrio Nideral. Então, mais uma vez, agradecemos a nossa convidada, e aproveitamos e convidamos a todos vocês que nos assistem a se inscreverem no nosso canal da Feira do Livro do YouTube, onde esse vídeo está originalmente indo ao ar, e também nas nossas demais redes sociais, continuarem nos acompanhando por páginas de Facebook e Instagram, além do próprio YouTube. No próximo mês, teremos mais um convidado falando sobre livros. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho